Black Spigol Macamba News O seu blog de sempre A solução que temos pra nós É darmos as mãos e subirmos juntos Como é que eu vou usar a minha voz Pra te levar a conhecer novos mundos É só tu dizeres que sim que a gente vai Não tens noção do quanto eu sou fã da tua faz Sabes que eu tô na tua Sinto que também estás na minha Então a festa continua E tu não vais ficar sozinha E eu quero de ti Baby, quero só de ti Quero dançar a noite com luz de velas Sim, confusão Não pode ir juntar-me E eu quero te levar a noite com luz de velas E abre cor, som, palmas, vibes Sim, disco da passado Miss de harmonia com paz E eu quero te levar a noite com luz de velas Sai do Senhor Te liguei Te liguei, tava querendo te dizer que você faz Também Também Passando com o meu voo gonna chain Passando voado com a barbe dentro do bens Vivo sem sinal vermelho se a gente tá bem Também Também, domino toda em poucos segundos Não fico inseguro, porra, eu não mudo Se eu fechei contigo, é nós dois contra o mundo Os nossos corações em chamas, não me importam em arder Os nossos corpos nessas chamas, será o maior prazer Nossas almas se unirão em um só Essas melodias fez no show Nossa cena eu sinto até de longe Só te quero ouvir dizer O que estás a sentir Então vem me ver Vamos deixar fluir Me perco na tua maneira Quando começamos era só na brincadeira A nossa aliança não precisa de pleteira Cuidado a tua rainha que eu cuido de ti, meu pai Only you and me Venha quem vier Sei que muitos vão tentar Mas vou ser fora para mim Galilele, bom, não me barra Apago fogo dessa saia Para, calma, não tá raza Sei que queres, não disfarça Galilele, bom, não me barra Apago fogo dessa saia Eu tenho um tempo que eu cuido de ti, meu pai Eu tenho um tempo que eu cuido de ti, meu pai Só que falta um coragem Se vou crie, tô cantando, é Se vou crie cantando, é Se vou crie beijando, é Se vou crie sentindo, é Pode, beijar, pode, beijar Nos sintima, nós dois Nos tá em sintonia Baby, é pa' bom Quem faz as melodias Nos sintima, nós dois Nos tá em sintonia Sintonia Armada, insultada, baby, esse teu jeito cansa Eu nem lhe conheço, ela é que pegou nas minhas tranças Se continua desse jeito, a relação não avança Quês ou não quês, isso de dar tempo é pra criança Baby, então vem pra cá, sou eu e tu Amor, prazer e fazer Combo, ferias, em Madrid ou Cancun Tá em mais? Calma, baby, I love you O nosso love é super clean Eu duvido que queres perder, ser gostoso e novinho Confesso que não aguento quando tu mexes assim Já imagino nós dois na cama, chapa doido de gym Vai ser Safada Mô coração só tem nos dois, mas nada Fantástico saber que o body shot te agrada Com massagem carinho enquanto o gym não acaba Há tempos atrai, baby, I told Invejosas querem estragar o nosso love deep Ela toda fresta, tipo o post-vento no dress code No mohar tu terei sempre a tua presença VIP, sensa VIP, VIP Mas incrível, pensa como combinamos tão bem Um casal com a melhor harmonia, baby, não tem Se te veres com, me avisa que eu estarei com também Eu e tu, tu e eu, nós os dois e mais ninguém Hummm Não precisas provar, eu sei bem quanto é que tu vejo Hummm Que o nosso amor provalece com pequenos detalhes Baby, eu te quero o tempo perto Gostar de ti assim já não é certo Quando eu tô contigo eu tô completo Tu falas a minha língua dialeto Dá-me uma mesma sintonia Acho que se espera se mexica E quando estamos face-to-face We've been making love in every place So I've been pulling the police Tu não precisas mentir Se viu que estás a sentir Yeah, 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 yeah I can be your remedy I don't wanna get lost in your memories Yeah, yeah Eu tô na mesma se tu não estás aqui Yeah, yeah Wow, wow, wow Yeah, yeah Oh, my God Oh!